E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo apresentando a vocês aqui um novo corte de cabelo, um corte de cabelo gamer, onde você deixa aqui os seus cabelos do lado bem baixinho, entendeu? Aí você consegue ter uma aerodinâmica diferente, entendeu? Aqui os cabelos da frente, você deixa um pouquinho grandes, isso aqui te proporciona você conseguir saber a direção do vento, né? Cadeira gamer, extrema qualidade, o que vai nos dar mais skill aí, né? Mais conforto na hora de fazer as plays O melhor de tudo agora, cara, peraí, deixa eu puxar aqui Ar-condicionado, extrema qualidade, né? Mundial Se não é ar-condicionado local Já é bom, cara, imagina um mundial Puta que pariu Muito top Vamos lá, ligar aqui nossa placa refrigerada do notebook Se não, dá para fritar um ovo nele, né? E... Fone de ouvido gamer Putz, da hora pra caralho Mouse gamer também, né? Ó, delícia Vamos aqui trocar para o overlay do... Do jogo Chegamos aqui no nosso Ralphs Eu acho que foi esse o save, né? Vamos relembrar aqui o que a gente fez no último episódio A gente matou o Zepatola As patinhas lá que ficavam lá batendo em tudo E agora a gente está nessa sala aqui com o nosso amigo... Guardinha Tudo ferrado aí Esperando salvar ele Pegamos esse oitão, né? Top Então a gente está acabado Pé de cabra Pistol Oitão M16 Dois Dois Semi-automática Granadas E minas A gente está nesse naipe aí, cara A gente tem que derrotar aquele malucão ali, ó Não sei como é que eu vou fazer para derrotar ele Eu acho que na bala não vai Acho que na bala não vai E ali está o trem de fuga, cara Que a gente tem que conectar ali Enfim Eu não faço ideia de como a gente vai fazer isso Vamos descobrir aqui agora Talvez eu tenha que descer Parou Eu gosto de tomar dano, velho Não Não Conseguimos a granada do M16 Temos duas, ó Só não vou usar aqui agora para não fuder as coisas Conseguimos granada do M16 É muito monstro, né? O que é isso? O bicho bruto, ó Aqui não tem como a gente passar Não tem Vamos recuperar aqui a vida até os 99, tá bom Vamos ver o que a gente vai encontrar por aqui, bicho Esses Que é isso? Explodiu alguma parada aqui Não sei se vocês perceberam a técnica Esse aqui se chama Scrafe, ó Dá a cara Atira Volta Atira Volta Atira Volta Atira Volta Atira É que eu tenho um monstro para você utilizar no Half-Life Da hora, hein? O que é que tem outro aqui? Paralho Não diga para mim que eu tenho que cair nessa merda Que merda é essa, gente? Tá rolando bala aqui Caralho Pegaram o soldado mesmo Ó a turma, tá aqui Cacete Tá rolando Cacada sinisca aqui Caralho, mano Ó os entrepregos caindo na nossa cabeça aqui M16 M16 Ai meu Deus Fire in the hole Opa Aqui tá ali, ó Caralho, mano Explodiu a parada aqui Nossa senhora Ó, consegui dardo de besta, cara Então a gente tá perto de conseguir a besta, hein Nossa armadura aqui tá meio Suada Não tem nada não Vou dar uma recuperada aqui na vida Vai dar um gás Olha, a gente tá com bastante granada agora Filho da puta Colou Que isso, cara Tu não morreu na explosão Tem como descer Tem as paradas ali embaixo também, não tem? Ó Isso aqui a gente já não Já não dá pra catar Colou, cara Vocês tão nascendo de tudo quanto é lado Vocês viram que eu acabei de usar a granada do M16? Eu não vi a descrição dela, mas Não teve muito alcance não Porque eu tava de lado e não morreu Desgraça É isso, mano Tem alguém aqui Caralho, mano De todo lado Deixa ele matar o Bichon Morreu A sensibilidade é muito alta Das técnicas Ai, meu lobo Pra que eu fui batendo aquilo, mano? Pra que eu fui batendo aquilo, mano? Eu vou pegar essas caixas aqui. Granada recuperada, né? Cara, essas minas aí... Tá vindo de um monte pra gente. Tem coisa lá atrás também pra gente acessar. Será que dá pra eu conseguir pular ali, cara? Não dá. Pior que talvez deva. Mas eu acho que é só eu ir pro outro lado. Foda-se. Por que você... Não vai parar de nascer? VG. Bora ver o que tem que agora. Muita ação nessa merda, hein? Ainda bem que a gente não perdeu nenhum HP. Tem água aí? Ah, não grite, rapaz. O custo desses bichos nojentos. É isso aí, ó. Muita pique parado, tá? Se você ficar parado, você toma a pancada dele. E outra coisa. Pode, se tiver várias, eles vão sair muito lá em cima de você. Não é uma coisa boa. Uma pessoa só em cima de você já é bom. Não precisa de mais do que uma. Só como é que essa pistilinha é boa, cara. Longa distância. Cara, tem barulho de monstro aqui. Será que eu posso passar de boa? Eu acho que dá pra passar de boa. Então que deu, hein? Unidade de poder 2 online. Unidade de poder 1 offline. Vamos tentar descer mais um pouco. Lembrando que ainda tinha aquele buraco lá em cima, né? Que porra é essa? Vocês viram? Essas paradinhas aqui, ó. Será que isso aqui me dá problema? Acho que não, né? Tá de boa. Ah, não. Se desse problema, já. Já teria dado, já. Será que vamos ter que descer essa merda aqui? E agora? Bom, tamo aí, né? Agora eu não tô. Então vamos subir e ver o que que vai acontecer. Eu nem sei pra que que a gente precisaria desligar esse geraduto, ó. Tem soldado por aqui. Olha só. Que merda aí, né? Desce aí, mano. Joguinho que dá trabalho, não dá. Tivesse jogado a granada também. WTF? O que aconteceu? E foda que só a armadura acaba. E a armadura é o mais chato de conseguir. Tem aquelas partes ali debaixo, não tem? Aqui ainda não... Não tá fazendo diferença. Olha, o oitão, ele tá inteiro ainda. Bora ver. Talvez seja aqui, né? Onde a gente deveria ter ido desde o começo. Não é. Onde que é pra gente ir, cara? Poxa, mano. Sem armadura é osso. Agora eu fiquei meio perdido, bicho. Meio não. Total perdido. Gerador de poder. Gerador de poder. Gerador de energia. Power generation. Aí tudo tá me levando pra cá de novo. Eu não lembro se tem alguma coisa que tem alguma coisa que é pra isso. Gerador de energia. Provavelmente é pro... Provavelmente agora ele tá funcionando lá, não é? Eu não acredito que seja só isso. Se for só isso, é uma coisa muito boba, cara. A gente só teve que ligar os outros prêmios no geradorzinho. E aí, meu bolso, você tá vivo ainda? Tá. Eu... Nunca vou conseguir. É melhor continuar sem mim. Sério, mano? Poxa, que piche. Eu vou deixar você vivo. Eu não vou ter coragem de tirar em você. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer ali agora, né? Vamos só ver o que a gente vai conseguir fazer. É aqui? É aqui. Ali tem alguma coisa inflamável, não tem? Bom. Eu ia falar que tá seguro, eu saí, mas não tá. Vai. Olha os foguinhos vindo. Que doideira. Foda. Pô, é, mano. Deixa eu... Aí, brother, você não vai... Você não vai me deixar passar, cara? Ah, você não vai lá essas coisas não, hein? Mas eu já tô vendo que a gente não vai conseguir detonar ainda. Caralho, o que que tá pegando aqui, mano? Eu tenho que fazer o que? Olha aí. Esse bicho não... Desgraça. Puta que pariu. Olha isso. Voltando pra cá. Ah, não, jogo. O que é, jogo? Oé. Oé, jogo. Aí tá de zoação, né? Guys, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar. Na hora que a gente chegar lá na parte de cima, a gente volta. Beleza, pessoal. Chegamos aqui no guardinha. Então a gente já vai salvar o jogo, né? Melhor do que perder. Caso a gente morra. Mas eu... Eu sei que isso aqui tá errado, cara. Não vai dar pra gente passar com... Com um veículo até ali. Não vai dar. Não dá, ó. Não dá pra passar. Será que tem alguma coisa aqui atrás? Não, não tem. Aqui atrás não tem. Pode ser que tenha do outro lado. Vamos ver se há alguma coisa ali. Tá correndo antes do bicho me pegar. Alta voltagem. Tem HP. Ah, maluco. Aqui, ó. Ai, meu... Deus. Cês viram isso? Eu... Nunca vou conseguir. É melhor continuar sem mim. Que doideira, mano. Ô, joguinho... Lazareto. Como que eu vou fazer pra... Descer? E passar em paz? Olha que burrice. Tá vendo, gente? Puta que pariu. Aqui a gente consegue passar tranquilo. Deixa eu salvar essa parada aqui, cara. Granada, né? Aqui é o seguinte, ó. Nós vamos correr. Como que... Nós vamos passar por esse maluco aqui, agora? Ai, meu Deus. Ai! Corre, 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 corre. Consegui, cara. Eu acho que a gente tem que... Debrar ele mesmo. Não vai dar pra... Pra vencer ele, assim. Olha o guichão aí, ó. Oh, desgraça. Lá ele. Lá ele, meu bom. Porra, como é que eu vou sair daqui? Caralho, velho. Caralho, velho. Vai ficar aí mesmo de... Deu algo ali. Enchoca, velho. Caralho. 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 Caralho, meu bom, deixa eu sair, na moral. Vai, 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 vai. Ó, desgraça. Puta que pariu, mano. Eu... Nunca vou conseguir. É melhor continuar sem mim. Será que a gente vai ter que mandar esse cara pra jogar pro Vasco? Eu acho que a gente vai ter que mandar ele jogar no Vasco, tá? Vamos lá, aquele velocortezinho de novo. Vamos ter que religar a energia novamente. Beleza, pessoal. Chegamos aqui, ó. Religamos a energia. Tamo lindo. Perdemos vida. The Fórmula Cries recuperou um pouco da vida. Agora vamos salvar novamente. E eu não sei o que que eu vou fazer pra acabar com esse maluco. Na moral. Eu não sei o que que eu vou fazer, cara. Olha isso. Nada dá certo, cara. Ah, não. Polícia. Ih, o polícia também. As nossas armas mais poderosas, cara. Não faz efeito. Não faz efeito nele, cara. Olha. Olha. Ai, GG. GG. GG, peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. 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 Olha ele aí, ó. Ah, não. Que granada fraca. Aqui é pra você, amigão. Vamos isso aí, velho. GG. GG, cara. Derrotamos o bicho. Eu nem sei o que nome que eu dou com essa desgraça aí. Seu polícia, vamos. Vamos, cara. Cara, aí você vai ficar aí mesmo. Adeus. Eu tenho que descer. Eu vou embora. Ah, não. Ah, não. Não. Ih, quebrou. Eu ia falar, porra, isso tudo pra chegar e tá numa parede, cara. Opa. Você vem comigo? Você não vai. Eu tô esperando por você. Eu tenho que atravessar as linhas de trem antigas até chegar num tipo de foguete de satélite. Eu não sei onde é exatamente, porque o velho tava tão preocupado em sair daqui com vida que nem me contou. Mas o mais importante é que os militares abortaram o lançamento. Então, quando encontrar o foguete, você terá que até a sala de controle lançá-lo por conta própria. Ele falou algo sobre uma equipe lambda tá precisando desse satélite em órbita pra limpar essa bagunça. Caralho, vou ter que botar um foguete pra voar, cara. Não é nem do Elon Musk? Se fosse do Elon Musk, voar sozinho. Ok, te dou cobertura. Você vai me dar cobertura mesmo? Pera aí. Dá uma pulada aqui. Olha o chupador aí. Vai, meu fã. Deixa que tá ali louco pra me dar uma chupada. Bora lá. Você não vem, polícia. Bora, porra. Vai ficar aí fazendo o que? Adeus. Caralho, dentro da água. Bora lá. Mano, o louco. E agora? Ah, não. Vai. Tá baixado agora. Não consigo levantar. Não levantei. E... O que que tá rolando aqui, caras? Caralho, que jogo louco. Loco bizarro do caralho. Porra é essa, mano. Olha lá. Agora que você vai me dar gritinho, pô. Vai me cuidar de vocês. Será que vamos virar aqui? Eu acho que eu não preciso ficar matando esses pulos, né? Nossa, mano. Parece que tudo vai desabar aqui. A qualquer momento. Abaixa. Mano aí, meu brother. Mano aí, meu brother. Bora tomar água. Mas que porra é essa? Mano, a gente tá dando voltas. Isso aí que tá rolando. O que tá rolando? Mano aí, minha tua coisa. Mano aí, meu brother. Mano aqui. Opa, o que foi isso? Tem alguma coisa ali, não tem? Aquilo parece ser um botão. O que é isso aqui, gente? Opa, o que foi isso? Uma arma? Ah, o lock-out! Que diabo é isso? Será que agora já dá pra gente passar ali? De onde que eu vim mesmo? Ai! Não pode subir no trilho? Tem que tomar cuidado. Agora eu vou voltar aqui. E aqui, gente? Estou realmente curioso agora. Agora que eu sei que dá pra ir em vários locais. Opa! 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 Cuidado, Blast Dungeon. Quem tá atirando em mim? Será que era ele? Já sabemos que tem um foguete aqui. É o foguete que a gente precisa ligar. Não teria outro. De onde que tu saiu, meu rei? De onde você saiu? Já mamou? Já mamou. Isso é só água, né? É só água. Eita. Tem que ter skill. Tem que ter curso pra subir numa... Numa porra de uma porta. Tchau. Aplausos Aplausos Ah, não fala pra mim que eu vim aqui a tua Só pra pegar um explosivozinho novo É o que parece, né? É o que parece, vim é uma tua Eu não vou comentar nada, eu não vou comentar nada E nem você comente nada aí E é a tentativa de zerar o jogo do jeito mais difícil possível, tá? Se tem uma ponte, a gente não atravessa ela, a gente faz uma Ai, pai, pare Vamos lá, meu rei Eu ia tentar ir ali pra ver o que tem, mas Não, mano Sem condições Sem condições, sem condições Sem condições O que tem nesse local? Desgraçados Tá caro, granada também Caro, granada também Puta que pariu Lazarentos Tá com a mãe também, pô Tá com a mãe que eu gosto Ai, não, meu rei Como é que eu vou viver com três de vida? Puta que pariu É o seguinte Vamos evitar aqui Complicação Salvando o jogo Eu salvo GG 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 O que é isso? GG, tal os alienígenas mortos e tal os soldados mortos Deixa eu ver o que tem aqui em cima Ai, armadura Uau, ele amadoui 75% de shots Eu vi uma alavanca ali na parede Relaxa que eu vi uma alavanca ali na parede Me trouxe para o mesmo lugar Caralho, será que dá para usar isso aqui? Olha que doideira dá Ah, entendi então Aguenta aí Aguente aí Ah, vai tomando Não, deixa ver Isso é necessidade E aí E aí É um jogo que não dá um sossego. Que armazenho bosta é esse? 3. 4. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 10. 11. Esse alien pode ter um ataque forte, mas é lento. Porra mano, esse jogo tá sinistro demais. GG. Pra onde que eu tô indo? Outro mapa aqui. Pra onde que eu tô indo? Aí, tá bom. Pra onde que eu tô indo? Olha! E agora gente, pra onde que eu vou? Eu estou perdido total nesse jogo. Ok, essa área aqui eu ainda não vi. Bata eles aí. Deixa eles lá, se comendo. Depois eu pego quem ganhar. Ih, o soldado ganhou. Hp, né? Hum, taxão necessária assim. Guardinha! Nego, eu não vou nem chamar você. Haha, peguei mais um. Boa! É, podemos ter uma chance melhor se nos juntarmos. Ok, eu vou esperar por aqui e ajudar quem aparecer. Não, eu não vou chamar você comigo não, senão você vai morrer, cara. Só uma coisa morreu por aqui. Sério? Tá fedendo? Não dá pra sentir. Tá vindo, soldados. Fique aí, tá? Tente buscar a cobertura. Se abrigue e... Não próprio tiro com eles. Você é bom, mas você tá só com pistola, cara. Eles tacam até a mãe, filho. Desgraça! Oh! Tomar no cu, velho! Recon, em posição. Tudo quieto. Tudo bem, né? Tudo bem. Ficou. Oh! Ficou! Ih, casamata mal feito, hein? Ih, não é mal feito ainda não, peraí. Eu acho que já deu, né? Morreu Olha ele Não tinha um carinha aqui Nossa, eu ouviu vários deles pulando Surrender Freeman Never Never surrender, my friend Never surrender Carga 35% Beleza Ai I never surrender, my friend Cadê? Mama aí, meu bom Você mamou E agora, como é que eu vou fazer aqui? E não tem nada pra eu ligar por aqui Olha, Estados Unidos Nine Lembra NASA só que É lógico, diferente, né? Pode tomar cuidado aqui, né? Ai, não Mete o pé, 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 mete o pé Caraca Abaixado, tô safe Abaixado, tô safe Abaixado, tô safe Não, fica 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 Vamos sobreviver, cara. Não adianta você fazer shame. Comparação. Seus soldados estão muito mortos, não estão? Estão muito mortinhos. Ok. Peraí que eu preciso ter agilidade aqui, cara. Eu preciso de agilidade aqui. Senão eu vou mamar. É que pariu, meu amigo. Como que eu vou... Será que o merda era aquela, gente? Será que era um robô? Será que era um soldado? Cara, pior que era um robô, não era? Que sacanagem. Bora continuar aqui a jornada. Mano, não tem como fazer esse jogo sem morrer se você... Sem você conhecer ele, tá? Não tem como você não morrer se eu vencer. Eu acho que até conhecendo. Sistema médico automático ativado. Até você conhecendo, embaçado. Bom... Bom... Ah, vai tomar... Não tem que ir. Vamos melhor... Não tem que ir, cara. Morre aí. Come aí... Bala de oitão. Vamos lá. Espera. Carrega todas as armas. Dá pra gente ir por aqui até. Será que é recomendado dar uma espiada ali no que tem? Vem tá aí. Vem ali, o que tem? Vem ali, o que tem? Vem, gê, mamão, ovo. Ah, não. Para, mano. Para, cara. Para, cara. Eu não vou ficar tanto mais. Puta que pariu. Olha como é que eu estou, mano. Estou todo fudido. 32 de HP, cara. Eu não consegui trocar rápido com uma arma boa. Consegui só trocar com a pistolinha. Armadura. Já vai ajudar, né? Já vai ajudar um pouquinho. Não vai ser lá aquelas coisas maravilhosas. Mas vai ajudar. A gente vai para aquele... A gente vai para aquele danadinho ali agora. Não aguente aí, peraí. Eu quero dar uma checada aqui ainda. Bora. Sabia. Está tudo desengotado. Será que eu acho algum suprimento aqui nessas caixinhas? Acho que não, hein? Só lacrais agora. 30 de HP. Vai que dá, vai que dá. Esse tremzinho aqui está sendo um... Porra. Não é que está sendo difícil. Está sendo complicado. A gente só morreu um milhão de vezes. HP ali. A gente vai chegar aqui de boa. A gente vai chegar aqui de boa. Ah, não. Não, 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 não. Porra, meu irmão. Do nada o negócio está limpo, aí aparecem esses porra, puta que pariu, do nada. Aí vem uns cristãos falar pra mim que nada vem do nada, é porque nunca jogou essa merda desse jogo. Cadê? Cadê os outros lazarentos que não aparecem agora? Filho da punta aí. Ah, desgraçado. Desgraçado. Para com essa porra aí de jo... Taca a granada não, velho, puta que pariu. Olha isso, vocês estão pirindo vocês mesmo? Toma aí também, vai. Eu sei que está com a granada também. Que da mãe. Caralho, velho. Está vindo granada de onde aí? Toma aí, ó. Acho que agora foi, né? Gigi. 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 Finalmente. É, está safe, está safe, está safe. Na verdade, eu vou pegar o sangue primeiro. Depois a gente vai dar uma looteada. Boa. 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 Caralho, esse bicho é bruto mesmo, mano. Olha. E essa porra aí não dá nem para ter uma muniçãozinha... Melhor, sei lá. Alguma coisa melhorzinha. Em vista do trabalho que dá para derrotar essas porra. Bora lá, né? Deixa eu ver quanto tempo faz de vídeo Gente, é o seguinte Acabamos de derrotar esses caras aqui, ó Já tem mais de uma hora que eu tô gravando essa porra Por hoje chega, né? Então... O que a gente fez hoje? A gente derrotou o maluco dos trilhos do trem Aquele robôzão lá, sinistro Biobroid, sei lá Parecia que ele tava num biocrágio, aquela merda Tanto que a gente desceu granada nele E o bicho explodiu Aquilo ele podia tá vivo, só que ele era uma bioarma Alguma coisa misturada, vida com tecnologia Muito louco, né? E aí a gente passou essa jornada aqui Nesse trilho lazarento Matamos duas casamata desgraçada dessa daqui E uma caralhada de guarda, miserável Os bichos são virados no satanás Taca granada Mano, eu aqui, ó, os guarda ali Eu aqui Granada me tirando vida ainda, cara Tomar no cu Não dá, porra Não dá, essa porrinha aqui O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com isso aqui, cara? Tipo, beleza, tamo aqui Tomando bala aqui, ó Não dá Eu acho que se eu ficasse aqui Eu ia tomar bala de qualquer jeito, né? E aquela minha travadora ali é lazarenta Poderia ser uma coisa que eu fiz Eu poderia Eu poderia ter seguido essa opção, né? De ficar nessa minha tranca Só que eu preferi ficar mais abrigado aqui E utilizar minhas próprias armas Eu confio mais nas armas que eu já tenho Que eu já conheço, como é que é Eu não sei como é que eu abrigo ali Mas beleza O gameplay aqui tá Porra, sinistra É emocionante Tamo sendo destroçado E a cada segundo Próximo vídeo A gente vai avançar Pegar esse carrinho aqui E ver onde é que dá Esta merda A gente já sabe Que tem que ligar a porra Do foguete lá Então É isso aí Se você chegou até aqui Se inscreve no canal Curte o vídeo Comenta alguma coisa aí Tamo junto E valeu, meu brother Fui E valeu, meu brother